Apex Brasil no ar Reforçar a imagem do Brasil como fornecedor inovador e sustentável Esse é um dos objetivos da sexta edição do Projeto Brasil Tecnológico que acontece na Colômbia. O evento, coordenado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, deve movimentar 30 milhões de dólares. Na capital bogotá, empresas brasileiras de tecnologia vão fazer parcerias e negócios com companhias colombianas. O presidente da Apex Brasil, Davi Barione, afirma que a ação reforça a imagem do país como fornecedor inovador e sustentável. Aqui na Colômbia, estamos efetuando o evento Brasil Tecnológico. A ideia é mostrar e expor todos os produtos brasileiros ligados à TI, ligados à tecnologia e ao mundo do software. Esse é um grande exemplo do que a Apex pode fazer pela sua empresa e pelo seu produto. O Brasil Tecnológico, que acontece pela segunda vez na Colômbia, também já passou por México, África do Sul, Peru e Rússia. Acesse apexbrasil.com.br